Ah! 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 Olá! Eu vim ajudar. Posso te levar pra um lugar seguro. Vamos te levar pra sala. O Dick vai ficar feliz. Isso parece intrigante. Me der. Sim. O que é isso? Ah! Ah! Uh! Ah! Nossa vitória veio em boa hora. Incendio! 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 O que é isso? Não, não. Estou aqui. Estou aqui. Inferno! Incêndio! Um brinco! Perito! Flávio! 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 Perito! Flávio! Visita! Flávio! Ultima! Alguém! Alguém me arriscou! Ah, essa luta! As chamas consomem! Até cumpriu! Acho que é inteligente, não sabe? Que ataque magnífico! Vulgar! Cumpriu! Ah, não! Cumpriu! 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 Céus! Cumpriu! 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 Tchau, tchau. 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 Você é meu, Semi-Inviso. Revele-o. 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 Reve-o. Revele-o. 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 Vele-o. Revele-o. 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 Reveio. Reveio. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Nunca vi um diretor tão majestoso. Mas, pensando bem, é o jeito dele, não é? O mestre do trapo é mesmo majestoso. Você não se importaria em dar uma limpada no meu, não é mesmo? Trapo só pode atender aos pedidos do mestre do trapo, senhor. Como o senhor deve saber. Reveio. 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 Feuer, cozin, lugar. Reveio. 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 A CIDADE NO BRASIL Revenio! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.